Oi, tudo bem com vocês? Essa make é a mesma que eu estou usando nas minhas fotos de divulgação aqui da identidade visual, tanto do canal quanto das minhas outras redes. Pode parecer que ela seja uma make muito exagerada, mas não. Tudo vai depender da combinação que tu faz aí com o batom. E não esquece, se tu gostar desse tipo de conteúdo e quiser continuar aprendendo aqui comigo sobre automaquiagem, sobre se autoconhecer, deixa o teu like, te inscreve, comenta, compartilha e ativa o sininho pro YouTube sempre te avisar quando tem vídeo aqui em primeira mão, tá bom? Então, roda a vinheta! Como vocês já viram, eu já estou com pele e sobrancelha prontas pra agilizar o vídeo, exatamente porque o foco vai ser nesse olho, vai ser nas técnicas, vai ser no passo a passo, pra vocês poderem reproduzir de uma forma aí mais didática possível, tá? A gente vai iniciar pela parte inferior dos olhos, e nós vamos começar aplicando uma base de sombra marrom café. Como eu não tenho uma base de sombra, tipo os BT Velvet da vida, eu uso um lápis de olho mesmo, marrom. Esse aqui é o da Natura Faces. Então, eu vou começar aplicando bem na raiz, só pra dar uma pigmentação. Esse lápis aqui, ele não pigmenta muito, mas pra fazer esse tipo de trabalho aqui, como ser base de sombra, ele serve. Base de sombras aplicadas, a gente vai selar agora essa base com uma sombra da mesma tonalidade. Eu vou utilizar a Color Shades da Beauty Glazer, a cor Coffee. Mas vocês podem usar a paleta que vocês tiverem aí, tá bom? E eu vou aplicar bem em cima, com batidinhas. Esse aqui é o meu pincel chatinho da Mary Kay, que vocês já conhecem. Aquele que eu adoro pra aplicar na parte inferior dos olhos. E eu não quero que tu te prenda aqui a marca de sombras, enfim. Quero que tu te prenda mesmo a técnica, tá? E se tu quiser mudar as cores, fica tudo a teu critério. Marrom aplicado. Agora, a gente vai pegar uma sombra laranja. Eu vou usar o mesmo pincel, só limpei ele. E vamos aplicar, sabe aonde? Aqui, ó, mais em cima. Um pouquinho desse marrom. Não te preocupa em esfumar ainda, tá? A sombra que eu tô usando é a Orange, da mesma paleta da Beauty Glazer. Com um pincel bem fininho, esse aqui é o meu queridinho que vocês já conhecem. O LP80S da Love Beauty. Eu peguei uma sombra caramelo. E vou vir bem aqui nas bordinhas desse laranja. E vou fazer movimentos aqui de vai e vem. Ó, vai começar a evidenciar esse degradê. Tá vendo que quando eu esfumei essas bordas aqui desse laranja, ele automaticamente já esfumou o laranja com o marrom. Então, já deu esse degradê aqui. Agora, eu vou pegar com o mesmo pincel da Mary Kay, o chatinho, uma sombra marrom mais escura do que aquele marrom café. E eu vou utilizar essa paleta aqui da Vult. Que ela se chama Lovely Nude. E vou pegar esse marrom aqui, o mais escuro da paleta. Se tu tem essa paleta, se tu vai usar ela, toma cuidado que ela é muito pigmentada, tá bom? E eu vou vir com ela aqui, ó, bem rente à raiz dos cílios. Um pouco mais acima até do que aquele primeiro marrom, tá? E vou dando leves carimbadas. Pra finalizar a nossa parte inferior dos olhos, eu fiz uma misturinha entre a cor caramelo e a cor laranja. E tô vindo aqui no meio de tudo pra esfumar isso aqui e formar um degradê. É o mesmo pincel fininho que a gente já tinha usado, tá? Se tu tiver necessidade, limpa o pincel e volta a esfumar, tá? Vamos para a parte superior dos olhos. Já apliquei aqui o corretivo, como não tem segredo nenhum, né? Eu já vim com ele aplicado. E agora a gente vai pegar um pó translúcido e selar as extremidades. Eu tô usando aqui o meu, que vocês já conhecem, da Love Beauty. E a gente vai começar, então, essa parte superior dos olhos, iluminando o nosso canto interno com uma sombra branca opaca. E esse aqui é o mesmo pincel LP80S, da Love. Vocês viram como eu uso, né, esses pincéis da Love, porque eu adoro. E a sombra que eu tô usando aqui é a beige da mesma paleta da Beauty Glazer. Olha como ficou uma iluminação bem sutil, né? Mas, cuida, se tu tiver os teus olhos aqui, o espaço entre eles aqui, muito afastados. Se tu fizer esse passo aqui, talvez afaste mais. Então, não seja recomendado, tá? Daí, tu pode pular, ou então, iluminar com um dourado e não expandir muito essa iluminação. Agora, eu vou pegar esse pincel aqui, que é mais fofinho, que é o LP85, da Love, que vocês já conhecem. E nós vamos aplicar um pigmento branco em quase toda a nossa pálpebra, deixando apenas o canto externo sem produto. E eu peguei aqui, então, a sombra é a Pearl, da mesma paleta. Ó, em quase toda a pálpebra. E eu quis pegar com esse pincel aqui, maior, pra que ela não ficasse muito marcada. E eu já aproveito e venho um pouco aqui e faço essa mescla ali, aquela transição. Vou deixar, ó, apenas a parte 3 sem produto. Vou voltar com aquele pincel fininho e aquela sombra branca opaca. E vou dar uma reforçada aqui, aproveitando, pra dar aquela arrematada aqui na transição, com movimentos de vai e vem. Lembra que a gente já falou sobre isso? Quando quer fazer a transição, é vai e vem. Lembra daquele marrom mais escuro, o último que a gente aplicou na parte inferior aqui dos olhos? Não é o marrom café, é o mais escuro. Agora, a gente vai pegar ele e vai aplicar no canto externo, mas já vindo aqui na diagonal. Vem com batidinhas, tá? Pode vir com calma e construindo. Repara que ela vai ficar bem marcada de começo, tá? Mas é assim mesmo. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar um pouquinho aqui, ó, na parte 2 do olho, que é essa aqui, onde tem a nossa sombra branca, né? Não é a sombra branca, é o pigmento branco. E nós vamos entrar um pouquinho nela pelo côncavo, com essa mesma sombra. E se tu quiser, tu pode subir mais, tá? Mas vai aplicando com calma. Vão começar a tirar essa marcação toda aqui. Pega aquela sombra laranja. Eu limpei o pincel, tô usando o mesmo pincel. Olha que prático, né? E vou esfumar agora as extremidades dessa marcação que a gente fez aqui. E como é que eu vou fazer isso? Venho assim, ó, com varridinhas pra dentro. Como essa sombra aqui, ela é muito pigmentada, eu vou ter que ir aplicando e limpando o pincel. E aí, começo a fazer movimentos circulares bem curtinhos, bem contidos. Venho com calma. E aos poucos, essa marcação vai sair. E, gente, isso aqui é matéria de curso, tá? Essa técnica, sim, eu realmente tive que pagar pra aprender. Então, aproveitem que é de graça. Por isso, eu peço like aqui pra vocês, pra que eu continue trazendo conteúdos de qualidade. Conteúdos bacanas, conteúdos leves, pra vocês se sentirem bem aqui. Com o mesmo pincel, a gente vai voltar com aquela sombra caramelo. Lembra que a gente aplicou ela também aqui na região inferior dos olhos? E agora, a gente vai tirar a marcação interna. Como é que a gente vai fazer isso? Movimentos de vai e vem entre a transição desse branco com o marrom mais escuro. Movimentos de vai e vem, sempre a mão bem leve. Olha como ficou mais expandido. Saiu aquela marcação preta. E eu sempre gosto de dar um arremate, assim, final, com um pincel limpo mesmo. Esse aqui é o bem fofão. Só pra dar aquele arremate mesmo, tá? De tirar as marcações. E nosso próximo passo agora é colocar o grit. Eu vou fazer, na verdade, uma mistura desses reflexos aqui. Na verdade, a asa de borboleta da Bittarra, o 104 da Carmin. Que ele tem reflexos meio furta-cor, assim, ele se adapta. Com um pouquinho, um tiquinho de nada, dessa sombra em pó dourado da Panvel Makeup. Ó. A textura dela é um pouquinho diferente. E pra fazer isso, vou aplicar com a cola pra glitter da Dalla Makeup. Vou aplicar com o dedo mesmo, em toda a parte clara. Vou chegar até essa transição aqui. Pode vir, tá? Sem médio. Coloquei pouca cola pra não acumular. E venho dando batidinhas pra não tirar o que tá embaixo, né? Fiz a misturinha. Vou pegar o nosso já pincel da família aí. Já é um membro da família, de tanto que eu uso ele. E venho aplicando onde eu coloquei cola. Bem despretensiosamente. Que trava-língua. Agora, finalmente, a gente chegou na parte do tal do delineado diagonal, delineado esfumado, infinito, enfim. Tem várias formas da gente fazer ele, tá? Eu não faço nenhum tipo de marcação, porque eu já tenho uma ideia de onde eu quero subir com ele, tá? Mas, se tu ainda tem dúvida, faz uma marcação aqui no meio do olho, por exemplo. Que é o ponto onde tu sabe que tu vai começar a subir esse delineado. Então, vai começar bem rente a raiz dos cílios e vem subindo. Sem fazer o gatinho. Eu puxo mesmo aqui pro canto interno. Porque o meu olho, ó, eu não consigo ficar com ele parado. E eu tô vindo com o aplicador assim, ó, de lado, não assim. Quando eu chego no pontinho, eu começo a subir. Aí, eu não estico mais. Ó. E antes que esse delineador seque, eu vou esfumar esse canto externo. Sem produto nenhum. E esse aqui, aquele mesmo pincel da Mary. O delineador que eu tô usando é o da Vult, tá, gente? Muito bom ele. Melhor até do que muita marca internacional aí. Vamos selar agora esse esfumado com sombra preta. E eu tô utilizando mesmo o pincel da Mary Kay. Pra tirar um pouco dessa marcação que ficou, eu vou vir aqui nas extremidades desse preto com o caramelo e o pincel fininho. Só pra tirar essa marcação. Só pra ficar algo mais esfumado. Agora, a gente vai dar um arremate geral aqui com aquele pincel fofão. E eu fiz uma mistura da sombra caramelo que a gente usou com uma sombra nude. Depois, eu deixo na descrição direitinho as sombras que eu usei, tá? Se vocês quiserem usar essa mesma paleta. Enquanto a cola do cílio seca, vou vir com o Corvex. Se tu tem medo, não usa. E já venho aplicando a máscara. Vocês tão ouvindo o vento aí? É porque realmente tá frio aqui em Porto Alegre. E aí o vento tá bem forte, gente. Como é que tá aí na tua cidade? Me conta. Me conta de onde tu tá falando. Como que tá o tempo aí? Como é que eu aplico os cílios, ó? Apliquei no meio. Venho aqui nas extremidades. Primeiro, canto externo. E depois, eu venho ajeitando o canto interno. Máscara nos cílios inferiores. Essa máscara aqui tem que ter bastante cuidado, que ela borra legal. Então, eu venho com bastante calma. E a nossa make está pronta. Coloquei aqui um batonzinho mais nude, pra vocês terem uma outra opção, diferente da foto, de capa, das redes. Pra vocês verem que ela pode ser assim, bem, bem glam. Olha aqui, ó. Dentro, suja a realidade. E se tu ainda não deu teu like, não te inscreveu, esse é o momento. Aproveita, já ativa o sininho, compartilha, pra ajudar a crescer o canal e a trazer conteúdos cada vez com mais qualidade aqui pra vocês, tá bom? E toda semana, a gente tem um vídeo aqui, seja tutorial, seja aula, com certeza tu vai agregar bastante conhecimento. Não vou dar dia, porque eu tô testando os dias e horários, tá bom? Mas é certo que toda semana tem vídeo. Aqui ao lado vão aparecer outros dois vídeos, pra tu continuar curtindo o canal. E se tu gostar, pode assistir todos, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijão. Até a próxima aí. Fuuu. Tchau, tchau. 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 Tchau.